No meio aqui ó, pra ficar 5 Tá? Vou ligar pra vocês Liga Todas as luzes Olha a bagunça que ficou Essa garagem Já tava bagunçado Vou arrumar tudo Porque não tem condição de ficar desse jeito Vou tentar começar agora Dar uma organizada Nossa senhora Eu tô sem partilheira Tem que pôr partilheira Mas vou começar a tentar dar uma organizada Porque não tem condição disso aqui Ficar desse jeito, não Comecei a organizar Os pneus que prestam estão aqui Lá tem dois pneus que não prestam Que eu vou levar embora Falta mais um pneu que tá na caminhonete Que presta Vamos pôr aqui Tem dois pneuzão Zero Esses aqui são zero Que eu comprei Tem aqueles ali Que dá pra dar uma riscada Pra pôr Dentro dessa caixa Eu tô pôndo coisas Que eu não uso toda hora Todo momento Vou guardar todas as coisinhas Aqui dentro E aí vai ficar guardadinho Organizadinho Olha a bagunça que tá aqui ainda Não tem problema Vamos ajeitar tudo É só um começo Vamos tirar lixo Vamos tirar tudo que precisa Tudo que é extra Que não usa Que vai usar futuramente A gente vai pôr na caixa Ali tem um monte de corrente Corrente pra um dia Se tiver outra prancha É isso aqui Levelers pra outra prancha Vamos organizar tudo certinho Até um dia que nós puder Fazer uma mesa aqui Fazer uma partilheira Fazer uns negócios certinho Bonitinho Pra pôr pneu Aí vai ficar show de bola Aí pessoal Já organizei Agora Isso aqui é tudo sujeira Agora vou varrer Vou organizar Essas cintas também Pode ver que aqui Já tá organizado Aqui já tá mais Flezinho Mais organizadinho Pus as madeiras certinho Entendeu? Vou pôr a caixa ali Tudo organizadinho Os pneus Falta mais um pneu Pra pôr ali Isso aqui agora é lixo Tá? Vamos catar o lixo Varrer tudo Já tá dando outra cara Na garagem Deu uma sentada Que eu tô cansado E depois nós vai lá Pro lado lá do Do outro lado Lá no tal berinjela Ali o berinjela Tá ali ó Depois nós vai lá Ligar as luzes de noite Pra vocês verem como é que ficou Mas é trabalhoso Moçada A garagem tava bem desorganizadinha Não tem espaço Aqui ó Eu coloquei tudo que é ferro Fio E Tipo assim Pedal de ferro Pra gente ir cortando Fazendo as coisas Tô suado Aqui tá calor Vou ter que comprar Um ventiladorzão Pra pôr aqui dentro Berinjela Vamos lá Show de bola Tô pegando esse pneu Que tava aqui na caminhonete Minha esposa chegou aqui agora O berinjela tá lá Aí vou pôr esse pneu aqui Que esse pneu A gente tem que jogar no lixo Então tem que levar Pra algum posto A gente paga Eu pago pra jogar fora E esse aqui Tá bom ó Tá vendo? Michelin Pneuzão Michelin É bom ó Vou levar lá Pra guardar na garagem lá Tá? Vamos que vamos Aí coloquei dois pneus Aqui pessoal Na carroceria Que vão Vou levar pro lixo E coloquei um saco de lixo Aí ó Quem tá aí fazendo arte Aí o berinjelão Tá aqui Minha esposa Tá terminando de varrer Pra mim lá dentro Olha lá Tá me ajudando Aí Eu tenho que estacionar O berinjela lá Vamos ver as luzes Como é que ficou Aí ó Como é que ficou As luzes donas vermelhas Moçada Chique demais Vamos ligar as luzes De cima agora Pra ver Ficou chique demais Olha Ó Rapaz Essas luzes clareiam Olha Nossa Como clareia Vocês não tem noção Mas ficou chique O tire do berinjela Massa demais Olha Bonito demais Olha pessoal Tamo com um Dois Três Quatro Cinco Pneus reserva Tá vendo Esses pneus Pro step deck E pros caminhões de carro Esses pneus Nenhum servem no berinjela Mas servem na carreta E no Todos os caminhões de carro Aí ó Minha esposa Terminou de varrer pra mim Que lá é lixo Aquelas caixas Tá cheias de lixo Aí Tamo aí Filé Vamos que vamos Vou guardar o berinjela Agora lá Pra nós ir pra casa É Vamos lá. Caminhãozinho bruto. Caminhãozinho bruto. Caminhãozinho bruto. Caminhãozinho bruto. Caminhãozinho bruto. Caminhãozinho bruto. O que é isso? Olha como é que está ali, lá atrás, olha lá. Uau. Muito bom, hein? É. Gente, muito bom demais. É assim, estou aqui, né, moçada? Aí, moçada, estamos aqui, ó. As crianças estão aí. Essa praia aqui, pessoal, não é aquela praia que nós vamos de carro, não. Aquela é outra. Essa praia aqui é do ladinho de casa. Essa praia aqui é do lado da minha casa. Está vendo? Tem umas casonas de gente rica, de bastante situação aí, de bastante condições, está vendo? E essa praia aqui é perto de casa, ó. Hoje nós viemos dar uma volta aqui, viemos dar uma andada. Ela é uma praia que tem mais conchinhas, mas é uma praia gostosa, está vendo? Bem gostosa. Mas não é aquela uma que a gente vem, não. Hoje a gente veio só para dar uma descansada, dar uma desestressada, dar uma andada. Nem vamos entrar na água, não. Só estamos andando aqui, na beira d'água, né, amor? Só estamos andando aqui, cortindo um pouco aqui, sair um pouco de casa. A gente só trabalha, trabalha. Mas é, de vez em quando a gente vem aqui nessa praia para nadar também, mas a gente gosta mais da outra. Essa aqui é só mais para passear mesmo, do ladinho de casa. Do ladinho, do ladinho de casa. Está vendo? Aí, o que é isso aí? Aí, ó. Conchinha. Estamos de boa aqui. Ó quem já quis entrar na água um pouco já. Se moiar. Ei, meu Deus do céu. Olha o outro ali, se achando. Se achando, né? Com esse óculos na cara, com esse boné. Se acha, ó. Senta aí. Agora a onda vai vir. Vai moiar o cê. Agora moiou. Agora foi. Aí deu chique. É, moçada, ó. Vamos aqui, ó. O Bia jogando a bola lá. Estamos caminhando agora, voltando para o carro. Já andamos. Já distraímos a cabeça um pouco. Já pensamos qual conta nós vamos pagar primeiro. O que fazer, o que não fazer. Agora já está indo para casa. Está para casa, tem que cortar grama, tem que fazer uns negócios lá em casa. Mas hoje foi só para dar um rolezinho, levar minha mulher para passear. É só ficar em casa, né, amor? É, pegar um solzinho sempre faz bem para a água. Sal é vitamina D. Aí, pessoal. Estão saindo de casa aqui, ó. Levar minha filha na escola e vamos trabalhar, né, pessoal? Vamos trabalhar. Ela vai mais cedo, porque ela tem que ficar ajudando as crianças lá, né, filha? Olha aí, ó. Deixa o pai não fechou a garagem. Agora fechou, vamos embora. É do lado aqui. Do lado, aqui de casa, a escola. A gente só sai aqui e vira a esquerda, vira a esquerda e já está. De manhãzinha. Vamos lá, bichinho, vai para a escola. Olha, meu menino vai mais tarde. Mais tarde, mas também não é muito mais tarde, não. É só um pouco mais tarde. Já está indo. Aí, ó. Aqui já é a escola, pessoal, ó. Aqui já é a escola no fundo de casa. Tanto que, tanto que quando a gente... Aqui, ó. Esse matinho aqui já é a nossa casa ali, ó. A gente passa ali e já vê o fundo da nossa casa, ó. Tá vendo? Não é essa. É umas das... Acho que aqui é mais para frente aqui. É aquela ali? É aquela lá? Certeza? Não é essa aqui, ó. Ali, ó. Aquela ali, ó. Nossa. Viu, Maxuda, ali? É. Nossa casa é ali, ó. Tá vendo, pessoal? No fundo, as crianças andam aqui onde está essa linha amarela, ó. Olha lá, bichinha. Vai entrar lá na porta, tá vendo? Ela correu lá para a porta, ó. Vai entrar lá. Vocês viram como é que é bem pertinho, ó. Essa cerquinha aqui onde as crianças passam andando. A minha casa é essa aqui, ó. Aqui, ó. Tá atrás dessa arvinha aqui, ó. Ali, ó. Minha casa é ali, ó. Ó. Tá vendo? Pulou a cerca ali, já tá aqui. Já tá aqui na escola. As crianças vêm andando lá atrás, o menininho vindo andando lá, ó. As crianças vêm andando pelo corredorzinho aí. Eu trouxe ela de carro porque é mais cedo, não é horário de eles virem ainda. Ela tem que vir mais cedo, sabe? Então, eu trouxe ela de carro aí. Tô saindo aqui da concessionária Peterbill. Eu vim comprar uma roda. Uma roda da frente do branquelo. Por quê, tu? O que que acontece? O branquelo estourou os pneus da dianteira, não comigo. Estourou com o antigo dono. E aí, quando estourou, ele trocou uma das rodas. Ele colocou uma roda nova. E a outra, ele colocou a velha mesmo. Ele tentou recuperar, ele lixou ela. Só que o que que aconteceu? A roda tá lá, tá boa. Mas o que que aconteceu? A roda tá vazando o ar. Não toda hora, ela vaza bem devagarzinho. Só que você vai, você põe ar. Daqui a pouco, ela baixou um pouquinho e acaba comendo o pneu. Ela vai desgastando as bordas do pneu. Porque o pneu vai murchando, você trabalha muito. Trabalha com muito peso em cima. Então, eu fiz duas coisas. Eu vim aqui, comprei uma roda nova. Vai chegar. Somente um lado comprei. Não comprei os dois. Não fiz luxúria. Tô fazendo necessidade. A segunda coisa que eu vou fazer agora, que eu já fiz também, só vou lá buscar. Eu comprei dois pneus novos pra dianteira do branquelo. Tui, mas os pneus que estão lá não estão bons? O que que acontece? Os pneus que estão lá estão meia vida. Porém, eu não conheço aqueles pneus do branquelo. Não sei se o cara passou em buraco. Não sei o que que ele fez. Pode ser que aqueles pneus estão mais ou menos, estão com o arame quebrado. E estore. Se estourar na direção dianteira de um caminhão de carro é muito perigoso. Porque a gente tem muito peso. A gente tem carro em cima. Então, eu prefiro pegar aqueles dois pneus, tirar eles da dianteira, colocar no step deck, que eu preciso de pneu pro step deck também, e colocar dois novos na dianteira. Eu não brinco com pneu em dianteira de caminhão, porque cada vez que estoura, o pessoal faz uma baderna. Agora eu vou ali comprar... Vou comprar não, vou lá buscar os dois pneus da dianteira que eu já comprei. Aí, pessoal, já comprei os dois pneus. Vamos zero pra dianteira do branquelo. Pneu Continental. Pneuzão Continental. Esse é o 29560, pessoal. Esse pneu é uma medida especial. Nem todas as marcas fabricam esse pneu. Aí, ó. Esse é o Eco Plus HS3. Tá? Aí, ó. Continental. Vira aí. Aí, pessoal. Chegamos na garagem. Vou tirar os pneuzão ali. Vou guardar eles na garagem. E vou lá no branquelo, que tem que fazer uns negócios lá no branquelo, ó. Vamos aí. Vou tirar aqui os brutos. Já pus os dois pneuzão aqui. Aí tá os outros. Esse aqui é do caminhão de carro, Michelin. É... Esse aqui. Esses dois aqui. Dois importadinhos que eu comprei. Tá vendo? Novo. E esse aqui é pro trailer, pro step deck. Esse aqui é um Michelin da dianteira. Igual esse aqui, ó. Igualzinho esse. Só que esse é Continental. Esse aqui não aguentou nada, ó. Michelin. Foi tirado fora. Esse aqui é o par daquele. Só que esse aqui gastou mais. Então eu vou dar uma riscada nele. Esses aqui. Esse, 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 esse. É pros caminhão de carro. Esses dois é pro caminhão de carro. Esse aqui é pra dianteira do caminhão de carro. Mas esse aqui vai pra traseira do step deck. Tá vendo que ele comeu um pouquinho torto aqui? Então a gente usa ele no step deck. Até estourar. Então nós tamo aí. Tô comprando mais uns pneus importados. Mais uns pneuzinho importados. Porque... É barato. E o branquelo vai precisar de mexer muito pneu. Que tem bastante pneu gás. Pneu ruim. Mas aí eu vou tirar esses dois aqui. Do branquelo. Vou pôr esse zero no branquelo. Na hora que chegar a outra roda. E vou pôr os dois do branquelo. No step deck. Deixar o step deck calçado. Deixar o berinjela calçado. Agora eu vou pegar minha furadeira aqui. E vou lá na... Lá no branquelo. Porque eu tenho que tirar aquele sign do branquelo. Pra mandar fazer um nosso. Mandar fazer outra J-Arts. Vou passar lá pra fazer hoje. E nós temos uma carga. Pra carregar o berinjela. Pra nós fazer a despedida. Pra nós fazer a despedida do berinjela. Deixar o berinjela. Então vamos lá. Vou pular e já volto aqui. Vamos lá tirar o sign. Já tirei pessoal. As plaquinhas dos dois lados. Pra nós levar e criar os nossos adesivos. Da J-Arts aqui. Entendeu? Pra ficar top da galáxia. Tchau. Tchau. Abertura